Música Estamos de volta e agora eu quero mostrar pra você um pouquinho do conceito da Bicho da Seda. Hoje você vai poder acompanhar a nossa grade de parceiros quase completa e um deles é a Bicho da Seda, que fica localizada ali no toseto de oficinas, conta com estacionamento, tem estacionamento coberto também. E outro diferencial da loja é que você pode fazer as suas compras de segunda a segunda. Isso mesmo, abre todos os dias, um horário bem amplo de atendimento. Nos dias de semana funciona até as 9 horas da noite. Então pra você que saiu aí, trabalha durante o horário comercial, saiu do trabalho, quer ir fazer as suas compras, você pode sim ali na Bicho da Seda. O legal é que a Bicho da Seda trabalha com marcas que você já reconhece, você mãe que busca sempre qualidade pro seu filho já conhece, como a Milon, por exemplo. E ali a linha dos produtos são sempre assim fresquinhas, você vai receber todas as tendências e principalmente com preço sempre especial. Eu vou começar mostrando pra vocês. Hoje a gente optou em trazer modelos variados. Então, por exemplo, aqui modelos de estilos, eu digo, e também tamanhos. Pode ver que a estampa super viva, sempre trazendo aquele design que a gente comentou até mesmo com o Hélio na quarta, que as roupas, os calçados, estão vindo cada vez mais se aproximando da moda adulta. E a Bicho da Seda também não fica de fora, mas sempre primando pela qualidade das peças e pela mobilidade. Então você pode colocar no seu filho tranquilamente, ou na sua filha, como é o caso aqui, que não vai ficar pinicando, atrapalhando ou incomodando a criança também. Outra opção legal que eu gosto muito é que ali você encontra vários conjuntos, que vem com a leg, por exemplo, esse aqui. É a leg e o casaquinho. O que que é legal? Porque você compra duas peças em uma, na verdade, né? Você vai comprar o jogo, olha, como por exemplo esse aqui. E aí você combina. Primeira combinação com o casaco, certo? Mas, depois, você pode... Deixa eu botar aqui pra vocês enxergarem. Você pode também utilizar o casaquinho com outras combinações, como por exemplo, shorts e meia calça. Você pode usar também com calça jeans. Enfim, pode ousar na combinação, mas utilizando a mesma peça. E da mesma forma a leg, você consegue combinar ela com outras peças também. Então, permite que você faça mais looks apenas com uma compra. Tem também pros bebês. Pra você que tem bebê e que quer uma roupa diferenciada, agora pro friozinho, você vai encontrar lá muita coisa linda. Olha só que lindo esse aqui de plush, bem quentinho, de poá, coisa mais fofa. E ainda é uma boa opção, por exemplo, pra você que quer dar de presente também. Lá você vai encontrar vários modelos, tanto masculino como feminino e também numerações menores. Já que a Bicho da Seda varia sua grade de numeração do zero e algumas marcas até o número 18. Então, é bem amplo mesmo. Você consegue fazer as suas compras primando por isso, né? Por exemplo, se tem dois filhos que vivessem tamanhos diferenciados, você consegue fazer as suas compras em um único lugar só. E ainda aproveitando esse friozão, olha só que coisa mais linda. Tem como não se apaixonar, você aí que é mãe de menina? Que coisa linda! Fica quentinho. Uma blusa que você pode ver o rosa pras meninas é como se fosse o preto pra nós, né? Você consegue combinar com tudo. E o modelo super, super gracioso com certeza vai deixar sua pequena e linda. Lembrando ainda que a Bicho da Seda também oferece pra você aquele desconto especial. E claro, pras maiores que já buscam alguma coisa mais semelhante à das mães, por exemplo, olha esse aqui que coisa mais linda. Esse aqui já é diferente porque ele vem com a meia calça. Então, você tem a opção de utilizar como se... Coloca uma básica embaixo, claro. E aí a meia calça de lã aqui, ó, vem junto. Você utiliza a meia calça com o casaco. O material bem quentinho também. Pode ver que ele tá... Bem... Se assemelha bastante aos que a gente utiliza. E aí aqui já um rosa mais clarinho. Então, essa numeração aqui, por exemplo, é o número 4. Então, pra vocês verem que encontra mesmo vários tamanhos na Bicho da Seda. Pros meninos, tem também uma moda que se assemelha à moda do pai também. Olha que lindo o suéter. Esse já no tamanho 10. A Bicho da Seda também trabalha com várias marcas. Você vai encontrar Kili, Tili, Ering Kids, Milon, Marisol, Babysol. E várias outras marcas pra você vestir bem o seu pequeno. Outra coisa legal é que agora na loja também você encontra calçados. Então, você pode montar o seu look e já sair com o calçado também. Esse agasalho aqui, uma super pedida, porque aquece, deixa a criança quentinha. E olha só que delícia. Esse azul marinho. A mãe, claro, opta sempre em as cores mais rosa, obviamente, pras meninas. Mas esse azul aqui dá tanto pra meninas quanto pra meninos. Olha que linda a jaqueta. Bem parecido também com os que a gente gosta, né? Pra ficar em casa, pra sair brincar com os amiguinhos. Final de semana. Tá bem vestido, bem quentinho. E ainda você encontra na Bicho da Seda, que a gente vai mostrar pra vocês na semana que vem, vários acessórios também pra driblar o frio, como luvas, cachecol, gorrinho. Tudo isso você encontra lá também. E não só pros maiorzinhos, mas também pros bebês. Aquelas luvinhas que todos os dedinhos em uma só, você vai encontrar lá na Bicho da Seda também. Aqui já há outra opção de jaqueta agora pros meninos. Mas também seguindo a mesma tendência da nossa, como eu falei. A moda já tá perdendo aquela coisa mais infantil de bichinho, ou com muitas aplicações diferenciadas. Claro que você vai encontrar isso também lá se você busca. Mas a maioria das peças já vem assim, com essa tendência. Eu particularmente adoro. E a Milon, claro, pra você aí que já compra, que conhece, sabe que é uma grande marca, que tem procedência em todos os seus produtos. E que prioriza, claro, como eu falei, a tendência agregado, o conforto, a qualidade da peça, com a mobilidade que ela proporciona pra criança. Porque também não adianta você vestir o seu filho ali, todo lindo, todo do jeito que você gosta, mas ele se sentir incomodado com a peça, né? Também não adianta. Aqui, olha, outra opção de leg, pras meninas, em plush também. E aqui já o diferencial são os recortes. Não sei se vocês conseguem acompanhar em casa. Mas aqui, olha, ele não é o plush liso, ele tem os vazados com os coraçõezinhos. Olha lá que lindo. Então é uma peça que fica... Isso aí, agora deu pra você ver bem. É uma peça que fica com toque diferenciado. E fica super lindo, super confortável. Algo que você pode utilizar em um aniversário, por exemplo, utilizar no dia a dia, enfim. Vai depender aí da finalidade que você vai achar. Acompanha a leg também. Uma peça que eu gosto muito pras meninas é esse casaco aqui, eu sou apaixonada por ele. É como se fosse um blazer, na verdade. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Isso assemelha muito ao nosso. Deixa eu botar aqui pra vocês conseguirem visualizar. Isso aqui, imagina, com uma calça jeans e uma botinha, que coisa mais linda. Olha a prega atrás, como os detalhes são bem parecidos com as nossas roupas mesmo. O tecido é uma delícia, é forrado. Então você pode colocar uma blusa básica por baixo ou uma blusinha de lã. Esse aqui, esse modelo, por exemplo, acompanha com a leg. Mas, como eu falei, você pode montar também com outros looks, shorts, saia. Lá na Bicho da Seda tem umas opções que você vai ficar louca, assim, são shortinhos de couro, tem rosa, preta, coisa mais linda, desse tamanho, assim. Tem a jaqueta também pra combinar. Nossa, é muita coisa linda. Aqui, claro que a gente trouxe só um pouquinho pra você poder ter uma noção do que você vai encontrar na loja, dos estilos que você vai achar lá. Mas você vai encontrar vários, vários tipos de peças. Aqui, olha, mais um conjunto pros meninos em moletom mesmo. E daí, da mesma forma, você consegue utilizar em várias ocasiões. Porque, já que vai colocar moletom, que seja num conjunto bonito, né? Olha que linda a jaqueta. E também você pode estar utilizando a jaqueta com a calça jeans ou, enfim, com outro tipo de material. Tem as calças em plush também. Aí você vai fazer o composê da forma como você preferir. Aqui, mais um conjunto. O legal desses, olha que lindos detalhes, é que é um bom presente também. Você consegue estar agradando muito, que criança não gosta, não é? Afinal, já nessa idade, eles já gostam de escolher o que vai vestir. Já usam peças mais descoladas, assim. Então, aqui é uma boa pedida. Acompanha também a calça de moletom. E um dos meus preferidos, que eu gosto muito pros meninos, são os suéteres mesmo, que você vai encontrar lá. Aqui ainda, olha, essa opção de blusa de lã. Olha que coisa mais linda. Já pensou? Dá pra ainda colocar com uma camisa embaixo e deixar aberto aqui o zíper. Tudo isso, aí você vai montar o look do seu pequeno, né? Até coloca com sapatene. Já pensou que charme que fica? Mas, claro, como eu falei, só uma pitadinha, um pouquinho mesmo do que você vai encontrar lá na Bicho da Seda. Anexo ao toseto de oficinas, funciona de segunda a segunda, como eu falei. Você ainda tem desconto especial se você contar que assiste o programa. Ou ainda, pra você que recebe a revista na sua casa, vê lá a Bicho da Seda, pode chegar e falar, olha, vi aquele look na revista, ou vi na revista que você também ganha o seu desconto especial. O importante é que você utilize, né, essa oportunidade de compra que nós oferecemos em parceria com a loja, pra que você faça as suas compras, invista o seu dinheiro, ganhe aquele desconto especial e deixe os seus filhos super bem vestidos. Se você ainda busca uma moda pra presentear, você também vai encontrar isso lá na Bicho da Seda. Eu vou pra mais um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais Sabiano Por Elas.